Fala, turma linda, tudo bem? Tudo ótimo, né? Hoje a gente vai ter um vídeo um pouquinho diferente, que a gente não teve aquela introdução que a gente sempre tem, né? Porque a gente vai fazer um vídeo aí que sirva de alerta para as pessoas, né? Tá um frio aqui, tá congelando. Bom, o que aconteceu com o Valdinei, né, gente? O celular de Valdinei, o Zap, foi hackeado. Então, olha pra você ver o perigo das coisas, né, gente? Entraram no meu Zap, não sei como, né? Salvaram a minha foto e conseguiram pegar todos os meus contatos, enfim. E começaram a mandar mensagens lá para os meus contatos, extorquindo, falando assim, pô, vou te dar uma conta para você pagar, ah, eu tô com esse boleto aqui, paga aí e tal. Então, que sirva de alerta, gente. Primeira coisa, o número não era o meu. Embora o DDD era o mesmo que o meu, o número não era o meu, mas a foto, o rostinho lá era de Valdinei Ribas, né? Então, quando a pessoa pegava, tava lá o meu rosto, né? E a pessoa poderia achar que é um número novo, né? Aí uma pessoa dos meus contatos teve a brilhante ideia de que imediatamente, depois que a pessoa começou a mandar mensagem, teve a brilhante ideia de ligar. Aí que a gente viu que se tratava de um golpe, né? Primeira coisa, o que que Valdinei Ribas fez, né? Valdinei primeiro ligou, né, para a Polícia Civil, para perguntar quais os procedimentos que poderiam ser feitos nesse caso. Então, eu fui orientado o seguinte. Primeira coisa, aconteceu alguma coisa desse gênero com vocês, de hackearem o Zap, o telefone. Eu entrei em contato com o suporte técnico do Zap, explicando tudo e solicitando que fosse bloqueado o Zap daquele número. Entrei em contato com a operadora, né, de telefone, expliquei tudo, né? Eles nos orientaram o seguinte. O número bloqueado e imediatamente mudar o número, né? Foi o que a gente fez. E terceiro, gente, é procurar uma delegacia de crimes relacionados a coisas de internet, né? Porque isso é muito sério, né? Imagina uma pessoa cai numa coisa dessa, manda um dinheiro, paga um boleto, que nem fui eu que mandei para a pessoa. Olha só o perigo da coisa, né? Que sirva de alerta. O Valdinei sempre, o Valdinei sempre na agenda dele, de contatos ou no Zap, né? Lá no celular dele, isso aqui é a capinha, tá vazia. No celular dele, ele nunca coloca assim, mãe, tia, prima, avó, nunca. Por quê? Se por overtura for hackeado, tá ali, né? Mãe, tia, eu nunca faço isso. Eu sempre deixo só a foto e coloco, na verdade, só as iniciais do nome, porque eu sei quem são os contatos, né? Então, que sirva de alerta para todo mundo aí, tá? Olha o que aconteceu com o Valdinei Ribas, pode acontecer aí com todo mundo, sirva de alerta, tá? Foi um vídeo rapidinho, tá? Então, tomem cuidado, gente. recebeu qualquer mensagem no WhatsApp que você conhece a foto, é a pessoa na foto, mas o número tá diferente, imediatamente fala assim, pô, me manda uma mensagem de voz, se for um pilantra, como no caso de Valdinei Ribas, né? Se for um pilantra, ela não vai mandar uma mensagem de voz, né? Então, liga para a pessoa, né? Para que vocês não caiam numa cilada dessa, né? Então, sirva de alerta, tá? Esse foi o vídeo de hoje, então. Um beijinho no coração de todo mundo, até o nosso próximo vídeo, beijinho novamente e fui!